E aí pessoal beleza pessoal sei se vocês conhecem ou não para quem para quem não conhece e para quem já conhece ó esse é o famoso Paraticum né tem vários nomes aí fala para mim o nome que é na cidade de vocês ó é a fruta do cerrado olha que beleza gente olha que beleza e ela fica boa pessoal quando ela cai no chão assim ó olha essas aqui olha o tamanho dessa fruta olha o tamanho dessa fruta olha o tamanho dessa fruta pessoal olha que beleza olha que fartura olha essa aqui também tá dando até formiga já para comer a bicha que ela é doce demais tá vendo mas olha o tamanho disso aqui e tem muito em muito pé tá carregado mostrar de mais de longe para vocês aqui para ver também se vocês conseguem ver é que solta só que é fogo só que é é forte demais pessoal mas ó a gente parou o carro ali para poder pegar olha cada bitela olha que beleza Ah tá bom pessoal o vídeo hoje era mais era vídeo curtinho só para mostrar para vocês aí essa essa raridade aqui tá bom abraço